Na estação mais quente do ano, os cuidados com os cabelos devem ser redobrados, pois o sol, os mergulhos ao mar, podem trazer danos à beleza dos fios. Por isso, estamos aqui hoje com o Monique Junqueira, que é proprietária do Vilas Coifé, e vai nos dar dicas de como cuidar das madeixas nesse verão. Oi Thaís! Então, a gente se preocupa muito com a proteção da pele e os cuidados com a pele, mas a gente esquece que o nosso cabelo é a extensão da pele, ou seja, eles têm a mesma propriedade e precisam dos mesmos cuidados. Vamos proteger sempre usando produtos que contenham filtros UVA e UVB, porque a temporada mais quente do ano pode ser o seu grande vilão ou o seu melhor amigo. Portanto, antes do mergulho, vamos proteger sempre com levinho, com crime de pentear, aquele maravilhoso passeio de barco, vamos proteger também, porque os ventos salgados trazem também sérios danos ao cabelo. Outra dica bacana é usar um shampoo de cor azul ou violeta. Ele dá uma equilibrada no tom amarelado, porque realmente o sol, a praia, o cabelo tende a amarelar. E essas dicas servem tanto para as morenas quanto para as loiras. Claro que as loiras, né? A gente sofre um pouquinho mais, a gente, o cabelo da gente é mais fino, é mais processado, mas as morenas devem sim, também, ter todos os cuidados, usando os filtros de proteção. E servem também para homens, para mulheres. E claro, não podemos deixar de vir ao salão de vez em quando, dar uma fugidinha da praia, corre para o salão, para dar aquela hidratação profunda, para dar aquela reconstrução profunda. Então tá aí, nesse verão, vamos dar uma atenção melhor aos nossos fios. Monique, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a vocês. E vamos sim, dar uma atenção redobrada aos nossos cabelos e proteger sempre com produtos que contenham proteção UVA e UVB. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho